Incrível, incrível. Eu já, como disse aqui no episódio anterior, penso eu, eu fiz basicamente offline todos, 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 todas estas missões secundárias, tudo o que era aqui de colecionáveis e deixei apenas um de cada, pelo menos o que eu tenho desbloqueado, que ainda há ali mais para desbloquear. Portanto, assumo que, por exemplo, daqui falta-me uma vigia da Black Cat, vamos fazer já de seguida, depois vamos fazer aqui então aquelas coisas que vocês têm que ter a fotografias, depois temos aqui mais uma missão do Arlen para continuar aqui a investigar o que é que se passa, temos aqui um pombo perdido também e uma mochila última que nos falta. Portanto, vamos aqui ver o que é que, o que é que, o que é que, o que é que ganham, basicamente é com isto, o que é que ganham a apanhar tudo. Pá, isto faz super rápido. Eu fiz também, obviamente, já as torres todas, ok, portanto, para ter o mapa todo visível, mas podem ir fazendo. Claro que as torres todas, depois desbloqueiem a possibilidade de vocês verem onde é que estão as outras coisas todas, obviamente. Mas, pá, vamos ver, vamos ver. Um grande abraço para vocês todos. Ah, portanto, este show aqui não vai ser praticamente nada de história. Este episódio vai ser mesmo só para mostrar o que é que nós ganhamos aqui, se são fatos, se é XP, se é o quê. XP, por menos, itens vamos ganhando para melhorar o fato à medida que vamos apanhando estas coisas. Agora, quando se acaba é que é a minha verdadeira curiosidade para perceber o que é que se ganha. Portanto, a fotografia há de ser aqui. Este monumento, isto é o quê? O tribunal. Já acabei todos. E agora? Ah, já ia, já ia, amigo. Mas obrigado, mas obrigado. Agora, esta é aquela que ele estava a falar, que é o Dima que me falta. O que é que me falta de mais aqui? Falta mais também que é uma coisa cá para baixo, que é do FISC. Acho que eu não tenho certeza. Exatamente, falta-me aqui limpar este esconderijo do FISC, que também são uma data deles para fazer. Este é o último que falta. Eu vou, obviamente, aqui em último neste episódio, para depois chegar aqui perto para o próximo episódio da missão principal. Para já, vamos então agora já de seguida. Aqui há a nossa Black Cat. Tal. E há de ser já por aqui. Bora lá. Esta é a última, não sei. Isto é um pouco trick, às vezes para encontrar ali os gatinhos da Black Cat. Olha, não está o outro que só sabe para lá mal. É isso mesmo. Vamos lá. Estou com uma estima. Ela tem cerca de 49 milhões em loot. Eu a acerto antes de chegar a 50 e ela pode ir direto. Ora bem. Então, a seguir vamos especialmente encontrar a Black Cat agora. Este é o último. Deixa eu ver quanto tempo é que eu demoro. Os outros, há uns que encontra com facilidade. Há outros que nem por isso. Mas isto basicamente é um gatinho a brilhar, não é? Portanto, normalmente ela esconde isto onde não há pessoas. E o comando começa a vibrar quando eu estou muito em cima daquilo. Foi? Exatamente. Olha ali. Olha ali. Senti o comando a vibrar. Foi só isto. Pronto. E agora? Já encontrei todos. Onde é que está? A berça de Cat localiza a entrada do esconderijo. É aqui. É já aqui ao lado. Olha, boa. Então, vamos embora. Pá, vamos acabar esta missão também. Isto é feito. Isto é avisado por missões secundárias, etc. Não, mas eu quero esta aqui. Aqui, exatamente. Bora lá. Eu também já fiz praticamente as missões secundárias todas que encontrei para aqui. Mas ainda certamente há mais. Esta é uma delas. Vocês têm que localizar os esconderijos todos da Black Cat. E depois é só encontrar aquele gatinho. E depois vão ter aqui esta parte. Muito rápido. E agora? Localiza a entrada. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Ah, hum, você gosta? Você está? Desculpe. Estamos em perigo? Não, não, não. Nada. Brigo nenhum. Te preocupes com isso. Aham! Era um pouco óbvio. Tunnel de liberdade. Antes que a festa começou, essa era uma avena para as pessoas do New York. Apenas abandone agora. Um bom lugar de esconder. Deve ser uma entrada escondida ou algo. Ah, entra. É aqui. Bingo. Eu ia para ali, para aquela parte escura. Parece que tudo que ela pegou. Mas dados financeirosos sobre as famílias de crime de maggi. Ela está tentando machucá-las? Não esperta. Ela é quieta. Aqui uma aranhazinha, mas isso é de brincar, não é? Olha. Olha. Veja. Está aqui. O que é isto? Vinho de uma vinajada. Vinho de uma vinajada. Olha lá. Olha lá. O que é isto? É a primeira vez que eu vi a Felicia, ela estava tentando roubar isto. Parece que ela finalmente voltou para terminar o trabalho. Descobre. É tão legal ver-te em uma pessoa. Ele fez um bobo. Eu não estou aí. Parem de tirar fotos. Que bug. Olha aos gatinhos todos. Olha. O católico dançando com a espada. Também o imprimindo em uma jarra contra sua vontade. Lá bem. Muito lá bem. Lá aqui para a mesa que deve ser dela ter os planos todos. Espírito. Você criou aqui para me arredeir, não é? Você é adorável. Eu também. O que é por isso que eu te fiz algo mais... Flaçante. Se você tem, faça-o. Oh. Oh. This couldn't all have just been a game, could it? Spider-Man. The black cat just robbed the police department's evidence lockup. What? How? That place is like Fort Knox. All those cats you found? When they were all together in the evidence room, they linked up, boosted their signal, and deactivated the alarms. No one even saw her sneak up. She... She knew I'd find the cats and report them to you. She played me. Again. What did she take? Just her old costume and gear. She let me find 50 million worth of loot just so she could get her stuff back. Which means she's got something even bigger planned. Wow. Got to give her credit. She played you good. Are you smiling? You sound like you're smiling. Got to go. Pois, pois. Aos a menos dê-me um fato. Olha lá. É engraçado, embora eu goste bastante do que eu tinha. Não é? E aí está muito fixe esta parte. Saí dali da... Daquela parte escura. E agora tenho a sessão de claridade aqui. Está muito engraçado. Muito engraçado. O que é que este fato aqui faz? Uh, 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 uh... Pá. Nenhum poder de fato desafiado. Ah, é só visual. Ok. Not bad. Not bad. Ah, mas eu gosto muito deste aqui. Além de... Eu aqui salto para a lança teias em tudo o que vejo. Ah, este é fixe. Este é tipo original, mas não rasgado. Este é rasgado. E este aqui é o original sem estar rasgado. E depois é este aqui. Ah, mas este aqui é... Tem que comprá-lo. Esquisitos. Eu já tenho praticamente tudo... Ah, não. Olha aqui. Este faltam-me coisas. Ah, este está fixe. Está fixe. É um pouco descontraído. Não, mas sem dúvida que os originales estão bem engraçados. Se é que se inventar o DREA cria múltiplos hologramas que há um motor de aos inimigos. Estão bem engraçado. Spider Amigo. Chamam-se Spider Amigo para ajudar temporariamente a combate. Liberta o impulso eletral do Magneto e brigando. Ok, ok. Este aqui é o quê? Vamos aqui voltar para este. Quer dizer, deste jogo. Ou o primeiro. Ah, já sei. É o Spider-Man. É o Spider-Man. Calma, é calma. Ah, agora vamos aqui... O que é que a gente vai fazer? Vamos apanhar o último pombo? Ou a última mochila? Não, vamos aqui já fazer aqui esta parte. É fixe de investigação, acho que... Falta-nos só uma. Isto é capaz de ser a maiorzinha das missões. Tirando ali a limpar o Fisk. Tiringam-se suda. E tem habilidade que ser o shift, então, vamos com isso. T dias. Hmm... Olha, lá vem ele. Lembra quando o Spider-Man tinha um lado de lado? O cabelo negro. Uma jovem 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 em leite. Não do tipo que você trazia para a mãe. E então, se tornou-se, ela era um típico. Um grande choque, certo? Bem, eu vejo que ela está voltando. E deixa eu fazer uma previsão. Spider-Man vai dar a segunda chance. É porque ele é naíve? A thief himself? Ou é ele apenas pensando com os seus filmes? Spider-Man, eu sei que você está ouvindo. Então, deixa eu fazer uma previsão agora. As o antigo que diz, Lá de baixo com os gatos, Lá de baixo com os gatos. O que é isso? Ah, tá fixe. Bem, a última, também aqui. Oi? Não é esta? É. Eu não posso. Alô? A estação de extinção requer o golpe terrestre que pode ser comprado na página das habilidades. Hã? Oh, diás. O que é o golpe terrestre? Eu tenho aqui quantos pontos? 6 disponíveis. Não, mas a gente quer nem ter o golpe terrestre. Onde é que está o golpe terrestre? O golpe terrestre está aqui. Um combate aérea, depois de fazer-se um salto por ser inimigo, primo... Primo quadrado e x para atacar com toda a força. Está bem? Então... Ok. Não sei porque é que isto requer o golpe terrestre, mas está bem. Já sabem. Para entrar nesta missão, tenho que desbloquear o golpe terrestre. Fácil. A mãe é que operou esta estação para a amortização sísmica. Espero que o Scott me decida acabar com esta estação. Tem um valor central para mim. Vamos embora lá. Ah, é para fazer aquela coisa para testar. Hum. Ok, eu vou ter que andar a saltar a fazer aquilo. A pressão está acontecendo agora. Eu tenho que fazer algo sobre isso, rápido. Os satélites de OSCorp levam imagens seismicos de o que está debaixo das ruas. Se eu atirar o sísmica o suficiente nos lugares, eles podem me mostrar os pontos altos de pressão. A pressão como esta, geralmente significa desbloqueadas. Quando eu encontro-las, eu deveria ser capaz de desbloquear as desbloqueadas com outro sísmica. Tenho minhas lentes conectadas para a estaciona de pesquisa. A pressão alta vai aparecer verde, o normal é azul. Ok, é hora de mover. Então, por meio, a pressão. Eu vou descer na rua difícil para gerar força suficiente. Valeu-se para o ar e mantenho para mim de quadrada X. Eu encontrei um lugar de problemas. Ok. Ok. Eu fiz. Mas isso não é a única zona de perfeição. Eu preciso encontrar os pontos de pressão. Eu preciso encontrar os outros pontos de pressão. Eu melhoro tocar o outro lugar para conseguir uma revisão. Eu não tenho muito tempo. Hum, e não há nada. Se o Oscorp estivesse realmente usando a estaciona de Harry, deveria ter encontrado o problema antes de ter sido tão ruim. Claro que, se há uma explosão, eles se culparão a Harry. Eu já olhei. Aham! Vermelho! Ali! 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 Gostaria. Vamos comer! Vamos! Vamos ver! Vamos. Já fizemos isso Still. Para ali Depois tem que fazer lá um golpe perto Oi, então bora Então Spidey, bora, bora, bora Ah, olha-os ali, já o estou a ver Já desapareceu Já faço autorizar o golpe É agora BOOM E é ali Boa, tá, estamos perto Andas é que Agora, estamos a chegar perto BOOM Ok Já está Então já acabamos todas as situações do Harry E agora? Ok Então já acabamos aqui Então só nos resta mesmo o FISC Vamos ver, porque aqui eu já tenho aqui tudo de lado feito Ou seja, tudo, 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 tudo Falta-me só Ah, duas de quatro missões secundárias Não tenho aqui nada de missão secundária para fazer Portanto nem sei que... Ah, está ali por área Olha lá, se eu for aqui andando Nem tinha visto Aqui não há missões secundárias Mas já há dois bloqueados Aqui há quatro missões secundárias E eu já fiz duas apenas Quer dizer que ainda não... O bairro não está todo completo Mochilas falta só uma Pomos falta só um E depois há de haver ali os crimes Também já estão todos feitos De todas as zonas, acho eu Aqui as missões já estão Aqui também já está Aqui também já está tudo Missões secundárias também Portanto é só ali É com falta duas missões secundárias Engraçado Nem vi onde é que são Mas pronto, para já Vamos só fazer ali aquilo O que é que está aqui? Ah, não, não Eu não finalizei 100% Mas também não interessa Ok, aqui também há outra missão secundária Cá em baixo Mas pronto, não faz mal Agora vamos ali para cima então Apanhar o pombo Que também é... Não é difícil Mas Não é assim tão linear também E eram 12 pomos Ou o que é que é? Já não lembro Agora foi o último item Que eu apanhei todo assim repetido Claro que eu fui me teleportando Tipo para fazer isto mais rápido Para vocês façam a mesma coisa Gostou de uma pessoa até curta Andar aqui com o Spiderman De um lado para o outro O que eu gosto agora É só andar atrás do pombo E depois apanhá-lo Lá está ele Lá está ele Está nada Está nada Está nada Está nada Oh, então Então, Zeca Eu criei no L1-R1 Porque supostamente é assim Mas acho que Esse lato tem que subir um pouco Um pouco de tempo o pombo Acá está Pronto, já apanhei todos os pomos Olha, o Howard Foi a verdade Não tem sujeito, Howard Estes péssicos estão felizes de te ver Eu tento Eu já não tinha esposa Descobrimos isso Exato Perdi-se Perdi-te sim Por isso é que eu os apanhei Você é um bom homem, Howard Aqui é uma igreja E aí E aí O que é isso? Eu acho que não é shi-lucky. Ei. Ele tem que dar a volta Desenvolvido os desenhos de costume Não é ruim, mas... Eu acho que a espada branca era definitivamente o caminho para ir E tudo Tudinho Mochilas encontradas concluído E agora? Falta-me só agora Aqui, missões secundárias depois ainda não apareceu Mas acho que se andar aqui à volta Aquelas coisas acabam por aparecer Mas já vamos deixar estar assim Agora vamos aqui acabar só Agora é cá na outra ponta E olhem só o tempo que isto demora a ir até ali Aquilo é perto da missão principal e é super rápido Olha, aqui é um cemitério assim no meio de um parque Olha o que eu vi Portanto, 5km em teoria Mas aconteceu o som Olhem lá Imaginem vocês irem para o trabalho assim Agora... É que este graficamente está muito fixe, imaginem... O 2 Pum Ai... Ali tinha batido né A animação é que não deixa A animação é que não deixou E também se anda bem E também se anda bem Não... Uh... Uí! Uh... 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 é parte de fábrica vamos passar aqui por baixo da ponta vamos quase não é um bocadinho só para aí cada quilómetro minuto vá parece um cenário de last of us aqui esta estrada aqui abandonada ou esta linha vá em construção não sei se é abandonada ou não parece para mim abandonada quase passe aqui vocês podem fazer fast travel ok é que estou aqui só a desfrutar final acho que é o mais engraçado no jogo é isto não é nem vocês aqui ali em baixo já está tudo de liberdade estou a início quando andava aqui a ou uma aranha confundi um bocado agora já estou outra vez oleado já tenho jogado mais até mesmo nos combates já estou a jogar bem melhor não é neutraliza três snipers efetivamente ali é um vi aqui um sniper que eu vi não é não é não é Oh, 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 oh Atalhas O colega foi a parte do furtivamente Eu pensei que ele o ia atacar Tipo, mas ele não gasta tirar a arma Oh, que caralho Vem, não deixaste ser um sniper, não é? Oh, deixaste Deixaste-me, se calhar, deixou-te ser um sniper Ah, foste Igual ficamos aqui escondidos Até que eles parem de procurar Estás-me a ver, Zé? Não, não estás nada Não, 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 não Bem, vamos lá Mas é destruí-los a todos Estás a saber do furtivamente Olha aí Negan, ele tem que parar! Ele vai derrubá-lo! Que bom! Ei! Você vai ter um dia ruim! Deixem-o na terra! Deixem-o na terra! Deixem-o na terra! Deixem-o na terra! Você vai descer com o Kingpin e ele vai viver! Seu combate já é fácil, né? Isto nem está em fácil o jogo, está em difícil! Deixem-o na terra! Deixem-o na terra! Deixem-o na terra! Deixem-o na terra! Não é, assim já tenho muitos à fora! Já agarro os mísseis com as teias Coz aqui subo dano aqui assim tá muito fixe! Não pense nem falar sobre isso para mim! Tarede! Agora toma! É mais um, pá. Ó. O que é que é isso? O que é que é isso agora? O que é isso agora? O que é isso agora? Olha, ataca esse também. Olê! Olha, primeira vez que me acertaram. Nem vi. O gajo mandou aquilo muito rápido. Não, não, não. O que é isso? Não, não. É isso? mais Bumba Pois é, é verdade E agora tu Bumba Next Ataque a barra, tenho pena Bumba 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 Bumba